Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E não me diga, não me diga, não me diga É toda uma aventura, sim, peroro tre Não há mais paura, mas não tem porque É toda uma espécie, não me diga Quando o solta o solta o giro per o mundo Arribando quase sempre ao último segundo Entrando em azione com facilidade E com grande agilidade Quando o solta 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 E não me diga, não me diga, não me diga E não me diga, não me diga Tchau, tchau.